Olá, suas lindas! Hoje eu estou aqui com a Priscila, que cedeu o direito de imagem dela para compartilhar com você, para você pegar carona na sessão dela de Teta Healing. Nós vamos trabalhar as questões que ela precisa resolver hoje. Pega carona, para isso você precisa se centrar, ouvir tudo o que está sendo dito. Se faz sentido para você, você diz sim, eu permito. Esse vídeo já foi programado para tudo o que for feito aqui, para você poder pegar carona de formato atemporal. Então, mesmo sendo ao vivo, sendo transmitido agora, e aí você vai ver daqui a um mês no YouTube, ou vai querer rever. Não tem problema, esse vídeo foi gravado para ser atemporal, para ser uma ferramenta. Então, você pode sim pegar carona depois, só precisa se centrar e dizer sim, eu aceito dentro de você. Precisa ser verdadeiro esse eu aceito. Vamos lá, Priscila, o que você quer trabalhar hoje? Eu quero trabalhar medo de fama e medo de sucesso. E você tem uma clareza do que nesse momento seria sucesso para você? Sucesso seria, nesse momento, o meu auto-reconhecimento profissional. Entendeu? Seria, sim, a aprovação dada por mim mesmo, submetida ao meu próprio crivo. Porque só assim que eu entendo que isso reverbera no exterior. Entendeu? Então, vamos... Como você é tetapiler também, vamos conectar. Fecha os seus olhos. Inspira profundamente. Manda o ar para o centro da Terra. Traz de volta a energia da Terra, passando por todo o seu corpo. Os sete chácaras da linha mediana do corpo. Abrindo e limpando cada chácara, o da base da coluna. Vai subindo pela coluna. Passa pelo chácara sexual. Flexo solar, próximo ao umbigo. Chácara do coração, que fica bem. Em frente ao coração mesmo, físico. Chácara laríngeo, que fica alinhada à sua garganta. Chácara do terceiro olho, que fica entre suas sobrancelhas. E o chácara da coroa, que fica no topo da sua cabeça. Imagina ou visualiza uma linda bola de luz dourada no topo da sua cabeça. E entra como se fosse uma miliatura, com toda a sua energia, todos os seus desafios, medos. Dentro da bola. E deixa a bola se soltar. E ela vai subindo, 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 subindo. Passa por céus. Passa por nuvens. E vai pra além do universo. Passa por uma camada de luz clara, escura. Clara, escura. Passa pela luz dourada. Passa pela luz gelatinosa. E lá no alto, avista um lindo portal de luz dourado, na lei da compaixão, na energia da compaixão e do bem maior. Entra nesse portal com toda a sua energia. Deixa essa bola se desfazer e se torna um com essa luz maravilhosa, branca, branca, branca como a neve. Um branco perolado, como se fosse um leite, porém, perolado. Então, sobe nessa luz, sobe, 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 sobe e adentra esse portal. Adentra essa luz. Sobe nessa luz, dá até o máximo possível pra você. Permite registrar em tudo que é você, onde é a fonte. que, empiricamente, em qualquer tempo, você sabe ir pra lá, de olhos abertos ou fechados, se mantendo a maior parte do tempo conectada ao Criador. Permite? Sim. Sinta-se um com essa luz branca, branca, branca como a neve. Priscila, o que você ganharia de extraordinário e de bom na vida se você se permitisse ter sucesso e reconhecesse os pequenos e grandes sucessos? Paz. E o que você perde se você tiver paz? Motivação. E o que você perde se você perde a sua motivação? Vontade de viver. E o que você perde se você perde a vontade de viver? Perca o tempo. Permite eliminar do seu sistema de crenças Se você tiver paz, se você tiver sucesso, se você se reconhecer com o sucesso, você perde tempo, perde a vontade de viver. Que isso acaba aqui, já cumpriu seu papel, é enviada à luz da fonte do Criador. E substituído pela consciência De que você pode ter paz ativa, paz conectada, paz que gera, paz que age, e não paz que morre. Permite? Sim. Permite eliminar toda e qualquer associação da palavra paz com morte. Com falta de ação e movimento, com falta de alegria, com ficar parada. E substituir por consciência da paz em ação, da verdadeira paz que é a alegria de agir com seus dons, com seus talentos, expressando seus talentos no mundo. Permite? Sim. Você consegue me ouvir mesmo com essa máquina ligada? Sim. Estão reformando aqui o resort à frente de todinha. Aí eu te caio de ser a minha unidade. Nem escuto o que está acontecendo. Priscila, e agora? Como é a ideia de sentir paz e mesmo assim continuar em movimento? É como se eu não fosse ficar preguiçosa. Não. Permite eliminar qualquer associação de paz com preguiça, má vontade, derrota, depressão, tristeza, ficar no sofá, ficar na cama, não fazer mais nada e substituir pela verdadeira paz criativa? Sim. Agora, se imagina, se visualiza reconhecendo seus pequenos e grandes sucessos. As coisas que você fez, mesmo não sendo perfeitas, nem da forma perfeita, funcionando. Qual é o pior, Priscila, de reconhecer os seus pequenos e grandes sucessos? O que aconteceria de pior se você se reconhecesse nesses momentos de sucesso? Acomodar. E qual é o pior do que se incomodar? Ah, ficar porca, lambona. Quem te disse isso? Quem foi que te ensinou que quando você não se critica, não se julga, você estaciona? Não pode elogiar a piora. Quem te disse isso? Eu não vou saber falar em palavras, mas eu posso te falar de cena e as pessoas. Pode falar. Uma delas é o meu pai, a outra minha mãe, e é uma cena que eu vejo, assim, só um viés dessa cena. Quer descrever? Eu, criança, eu não tô nela, eu vejo, tipo, em terceira pessoa. Sim. Sabe? Eu não tô dentro, mas eu tô vendo. É uma cena do meu pai, com a mão na cintura. Meu pai tá esbravejando por alguma coisa. Parece que ele não tá falando exatamente pra mim, mas eu estou fazendo alguma coisa nesse momento e ele fala isso. Não era pra mim, mas é algo nesse sentido. Por que eliminar esse registro que ficou? Não pode elogiar a piora. É, 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 conseguiu traduzir, é uma coisa, é uma constante. Era uma constante. E ainda é, o meu marido ainda repete muito isso, assim, de alguma forma. Ou seja, eu consegui atrair essa coisa. Então, permite liberar do seu sistema de crenças que é uma verdade, que não pode elogiar, que piora. Se você começar a se elogiar, começar a se nutrir, se cuidar, se dar parabéns, comemorar suas pequenas e grandes vitórias, seus pequenos e grandes sucessos, você vai degringolar, tudo vai cair. Vai piorar tudo, você vai estacionar. Que isso acaba que já cumpriu o seu papel, é enviado à luz, cancelado em todos os seus níveis de crença, resolvido em todo o seu nível histórico e substituído pela verdade do Criador. De criar mais no mais, muito no muito. Que você deixou de precisar da escassez para ter abundância. Que você deixou de precisar da falta para se movimentar para ter algo. Que a partir desse instante, você cria mais no mais, muito no muito, dinheiro no dinheiro. Que já é possível criar sucesso no sucesso. Que você, a partir desse instante, se reconhece tendo sucesso em vários momentos que teve sucesso. Isso cria mais sucesso ao invés de estacionar, ao invés de te deixar paralisada. Permite? Sim. Permite que o Criador traga mais motivação para fazer mais, à medida que você sente que conseguiu reconhecer o seu sucesso, se parabenizou e aí faz mais, cria mais. E você é movida também por elogios e deixou de ser movida apenas por críticas. Por dedo apontado para você, por você mesma se apontando o dedo. Que isso acaba aqui, já cumpriu o seu papel, finalizou o tempo de aprendizado de isso. E, no lugar, você agradece a todos que te ensinaram isso até aqui. Mas já pode soltar e viver uma vida diferente. Em que você se elogia e ainda assim faz mais. Em que você aceita elogios dos outros e ainda assim faz mais. Em que você se reconhece como profissional e como pessoa em todas as áreas da vida e ainda assim faz mais. Permite? Sim. Tem que eliminar a ideia que você é preguiçosa? Sim. E você precisa de uma necessidade para se movimentar. Se você não vê uma necessidade, alguém precisando, algo que te gere uma sensação de necessidade. Que você não se movimenta. Que só assim que você vai funcionar, pela eternidade. Que isso acaba. É enviado à luz, cancelado em todos os níveis de seu ser. E substituído pela nova consciência. Eu já sei viver livre dessa informação celular. De depressão. Deixei de acreditar que eu sou isso. E a partir de agora eu me movo também feliz. Eu me movo também alegre. Eu me movo por me mover no sentido de crescer. Mesmo sem nenhuma demanda específica. Permite? Eu cresço de forma natural. Permite? Consegue me ouvir? Sua voz ficou um pouco metalizada, sumiu um pouco. Consegue. Consegue me ouvir? Zicila? Consigo. Consigo ouvir. Então, permite que isso esteja feito em todo o seu sistema de crenças? Sim. Sim. Hoje ligaram a manhã bem no horário. Permite que a fonte ensine a você. Quer ter paz no seu interior. Mas uma paz viva. Cheia de chama de vida. De força de vida. Permite? Sim. Você tem eliminado as suas células? Uma sensação de culpa? Como se você já tivesse nascido culpada. Sem informação da culpa. Tivesse ganhado em você. Qualquer coisa que der errado, a culpa é minha. Mesmo quando é uma situação... Que você não teve muita... E você não teve responsabilidade. Então, que essa culpa no DNA, essa culpa no seu campo, seja agora enviada a lei, modificada. E substituída pela consciência de autorresponsabilidade sem culpa. De reconhecer o que precisa ser melhorado, ser mudado. Mas sem autocrítica, sem vergonha, sem mal-estar, sem dor e sem drama. Permite? Sim. Sem puxar todas as responsabilidades das pessoas à sua volta para você. Permite? Sim. Sem que você seja responsável por todos à sua volta. Permite? Que você já sabe ser responsável por você. Que você sabe qual é a sensação de ser responsável por você. E que você já compreende que é responsável pela sua vida. E já sabe como viver isso com muita leveza. Permite? Sim. Permite que o Criador mostre a você como viver nessa verdadeira paz. Nesse verdadeiro equilíbrio. Nessa verdadeira força. Permite? Sua voz está comentalizada de novo. Sua voz está comentalizada de novo. Sim. Permite que a Ponte mostre para você agora. Que você já sabe o que é se reconhecer com sucesso. Você sabe o que é sucesso para você na perspectiva do Criador. Que você já se reconhece com sucesso. Que você já consegue viver sem medo nenhum do sucesso. O sucesso agora é algo natural. É algo divertido. É algo leve. É algo que te expande. Não te comprime. Permite? Sim. Deixei de temer o sucesso. Permite? Sim. O sucesso parece atrair coisas ruins. Pessoas ruins. Situações ruins. O sucesso parece atrair ataques. Que isso agora seja mudado em todo o seu campo. E a partir de agora o sucesso atrai outras pessoas de sucesso. Que se sentem com sucesso. Que ampliam o seu campo de sucesso. Ampliam sua visão. E te ajudam a crescer com mais velocidade. Ao mesmo tempo que com consistência. Permite? Sim. E agora? O que você sente ao pensar na palavra sucesso para mim? Na frase sucesso para mim. É possível? É possível e parece que é algo muito bom. E a palavra sucesso, eu percebo em mim uma conotação, atrelamento à fama. Que seria o reconhecimento exterior do sucesso. E a validação externa. Por que te mudar essa ideia que sucesso vem junto com fama e só vem com fama? Que um está completamente entrelaçado ao outro. E que seja trazido a um lugar sucesso para você. No que é realmente sucesso para você. Que a fama deixou de ser imprescindível. Pode acontecer. Mas deixou de ser uma medida do seu sucesso. Que o reconhecimento dos outros deixou de ser uma medida do seu sucesso. Que o seu sucesso é o sucesso divino para você. Que é aquilo que realmente preenche. Te deixa feliz, alegre, realizada. Sentindo que fez o bastante. Fez o suficiente. Sem precisar que as pessoas de fora te reconheçam. Sem precisar que todo mundo fique sabendo. Que a partir desse instante, o sucesso já existe no seu campo. E você começa a atrair cada vez mais sucesso. Podendo ou não ter fama, permite? Sim. Permite que toda ideia de fama, todo glamour da fama. Toda a dor associada à fama e a falta dela. Que todo o campo dessa supervalorização da fama, como se fosse algo imprescindível para as carreiras, para as pessoas. Isso agora é elevado ao divino. E é modificado para a maneira mais alinhada e perfeita para você. Que a fama vence e foi imprescindível para a sua evolução e para a sua missão de vida. Sim. Mas que deixou de ser sinal de sucesso, permite? Sim. Permite trazer o download desde a fonte do que é completude? Da sensação de completude? Que você já sabe como, quando e a forma de ter completude? Que você já é completa agora? Sim. E agora, esse sucesso para você, já é possível, já é para você? Sim. Aí veio uma sensação assim. A fama como a ferramenta de levar aquilo que eu trago de melhor para o maior número de pessoas. Em contrapartida, veio. A fama pode ser perigosa. Permite eliminar do seu sistema. Pode falar. Tá. Aí voltou uma coisa. A minha mãe, né? Meus pais trabalharam num hotel muito famoso aqui da cidade. Na época, a Áurea, sim. E tiveram acesso a muitos artistas famosos. E eles tiveram também conhecimento por trabalharem, né? Desse lado mais... Vamos chamar de lado podre, que é aquilo que o pequeno ego da gente julga. Né? É o que a galera fala de teste do sofá. Dessa pegada aí. E aí veio assim, olha, pode até ser, mas para você usar isso como sua ferramenta... Priscila, sua voz ficou metalizada até a parte do... Para você usar isso como sua ferramenta, a partir daí ficou tudo metalizado. Tá, vou retomar. Ok. Ela é uma ferramenta, só que ela é perigosa. Consegue me ouvir até aí? Sim, sim. E aí me veio à memória uma situação, né? Minha mãe falava mais. Os meus pais trabalharam num hotel de grande visibilidade aí, né? Nos tempos dos anos 70, 80. Eles tinham acesso a muitos artistas e pessoas famosas. Minha mãe falava muito, sabe? Daquilo que o pequeno ego da gente chama de podre. Vamos lá. Coisas tipo teste do sofá, excesso, abuso de drogas e substâncias. Pessoas caídas, né? Por conta desses excessos. Pessoas que se submetiam a determinadas coisas para fazer uso dessa ferramenta, sabe? E daí veio. É uma boa ferramenta, só que é perigoso. Porque para você ter acesso a ela, você vai ter que submeter a coisas do tipo. Entende? Vai ter que se omitir, vai ter que se misturar. Permite que a fonte dê a você discernimento para saber o que é para você e o que não é. Se você já tem discernimento divino para agir. Se você já sabe o que fazer, quando fazer, a melhor forma de fazer. Tem que ter que se perder. Se você compreende o sucesso para você, o sucesso para a sua alma, o sucesso enquanto missão, enquanto propósito, enquanto vida. E você já tem essa clareza que pode ou não incluir fama, mas deixou de precisar da fama para se sentir realizada, para se sentir com sucesso e para ter resultados extraordinários na vida. Permite? Sim. Permite retirar a ideia de que quem tem fama tem sucesso e quem tem sucesso tem fama, que são duas coisas que estão agarradas juntas. Que as duas precisam existir juntas. Isso acaba aqui, já cumpriu seu papel e que no lugar você escolhe sucesso com realização pessoal. Que as suas ações, que as suas escolhas todas são alinhadas ao divino. E que você só toma as ações alinhadas ao divino. Então, que você deixou de temer a fama. Que você deixou de precisar da fama e de temer a fama. E qualquer extrema é liberado agora e o Criador traz aquilo que se requer. A visibilidade que é necessária para cumprir seu propósito e missão. Ou seus propósitos e missões. Mas sem precisar te expor. Sem precisar te colocar em situação desnecessária e desafiante. E tudo fica bem alinhado pelo divino de forma muito leve, muito harmônica e muito divertida. Permite? Permite? Sua voz sumiu de novo. Permite? Permite? Permite que o Criador te dê toda a autoridade. Para ter o sucesso que você quiser. E ampliando as suas ideias de sucesso. Sem se sentir insatisfeita com o estágio anterior. Permite? Sim. Que você amplia sempre os seus níveis de sucesso. Mas sem nenhum tipo de insatisfação. Permite? Sim. Mas que seu movimento deixou de ser... Gero a partir da escassez. Gero a partir de uma demanda. E a partir de agora, você gera o tempo todo com alegria. E você sente a alegria do movimento. E se movimenta a partir disso. E não mais porque precisaram. E não mais porque precisaram. E não mais porque precisaram. Permite? Sim. Como é que você se sente agora pensando em ter sucesso? No que é sucesso para você? A conotação está positiva. A conotação está positiva. Tá? Mas assim... É como se houvesse uma vontade de ter a fama. Mas é como se a condição... Vontade, necessidade, não. Mas é como se a condição fosse insalubre. E aí vem a frustração de não ter uma vontade satisfeita. Não sei se eu soube me expressar. Permite eliminar a crença que fama só pode acontecer num ambiente insalubre. Num ambiente que não se sustenta. Num ambiente que você tem que trocar algum valor pela fama. Algum valor necessário a você. Que isso seja liberado, enviado para a luz do Criador. E trazido a fama enquanto ela for benéfica para você. Enquanto ela for divina. Enquanto ela for alinhada. E que esse desejo, essa vontade... É manifestada no nível divino. Naquilo que é divino para você. Nem muito, nem pouco. Aquilo que se requer para o seu propósito e missão. Te deixando em paz com isso. Te deixando cheia. Feliz, alegre. Reconhecida e amada por si mesma. Permite? Sim. Permite que a fonte ensine a você a se instalar no território. Não mais no mapa. Que as ideias de sucesso deixaram de ser os indícios de sucesso. E agora sou o próprio sucesso. Permite? Que já é assim e já é agora? Sim. Como é que você está se sentindo? Eu estou bem. Só que eu estou vendo um negócio aqui. Que eu não sei se é coisa da minha cabeça. O que é? Independente do que for se é coisa da cabeça. Não diga assim mesmo. A impressão que eu tenho... Eu vou falar imagem mental, tá? Eu vejo o universo. Uma bola pequenininha e eu muito grande. Eu não me sinto melhor do que a bola. Não é esse o sentimento. Mas é como se eu olhasse e falasse assim. É isso? É como se eu me sentisse... Eu sou maior que tudo, mas não melhor que tudo. Sim. Independente que o Criador traga para você o reconhecimento do ser divino que é você. E que você reconheça a sua expansão. Compreendendo que você é a única fonte do Criador. E que essa verdade entra nas suas células, nas suas moléculas. Que você se vê expandida e com as moléculas expandidas. Compreendendo e sendo o todo. Essa sensação fica ainda mais presente no dia a dia. Trazendo a realidade do sucesso. Que é ser um com Deus. Um com a fonte. Um com o bem maior. Um com a compreensão universal. Um com tudo que existe. Permite? Sim. E que isso vai para a vida prática. Te trazendo soluções rápidas. As coisas alegres. Felizes. E muito prósperas. Permite? Sim. E as coisas para você podem andar de forma rápida. Fácil. Leve. Divertida. Sem que isso afronte ninguém. Sem que você sinta que isso afrontou alguém. Permite? Sim. Permite que o Criador coloque todo o seu potencial profissional em prática. de tudo que é potencial o seu entra em prática. E você começa a usar. Sem se perder de si mesma. Sem demorar demais. E as coisas começam a ser rápidas. Fáceis de fazer. Fáceis de ter resultado. E que o universo opera para isso. Permite? Sim. Sim. Como é que você está se sentindo agora? Pensando em sucesso para você. De novo, uma imagem, tá? Pode dizer. Eu estou sentada. Sua voz ficou mentalizada de novo há uns minutinhos. Se você estiver me ouvindo, repete um pouco, alguém. Descreve a imagem novamente desde o início da descrição da imagem. Sim. Veio uma imagem. A imagem mental que eu tenho é... Eu estou sentada num lugar, numa terra. E eu estou cavando essa terra. E é um terreno arenoso. Num lugar que eu não conheço. mas eu estou bem, eu não estou mal. Permite eliminar do seu sistema de crenças que sucesso é desconhecido para você. É um terreno só difícil de se plantar e colher. que os resultados vão demorar, que você precisa de condições especiais para produzir um terreno arenoso, um terreno desconhecido. Isso acaba aqui, já cumpriu o seu papel. E o que é sucesso e o como é o sucesso para você é te dado pronto pelo divino. E agora você pode encontrar um solo fértil, já corrigido, ou que você corrige facilmente e plantem na fábrica. Sim. E que você pode colher os frutos da sua plantação e ainda colocar outras pessoas para trabalhar nessa plantação, como você. Com leveza. E é possível recolher os frutos de... Você pode coordenar plantações inteiras, permita? Sim. E já é assim e já é agora? Sim. E que você usa além do mínimo esforço para isso, que é reconhecer o esforço que você aqui requer para cada ação, para cada atividade. Nem mais, nem menos, permita? Sim. Como é que você se sente? Eu me sinto bem. De novo, Sena. Pode falar. Eu estou num lugar que não é bem um arco-íris, mas é um lugar com cores. Eu carrego uma bolsa de mão e tem uma porta. E eu estou nesse lugar, olhando para a porta... Você pode entrar na porta? Você consegue entrar na porta? Consigo. Então, entra nela e vê o que tem dentro do lado. Eu vejo uma cidade, olhando ela de cima. Essa cidade é... feliz para você? É uma cidade organizada. Eu não posso pontuar se ela é feliz ou triste. É uma cidade organizada. Você está feliz aí no lugar que você está? Oi? E no lugar que você está olhando ela de cima, te deixa feliz? Sim, me deixa... Não me traz uma sensação de felicidade em si, mas de... Como é que eu falo? Neutralidade? Tipo isso. Está neutro. A neutralidade é ótima, não é ruim, não. Não, não é ruim. Não é uma apatia, é uma neutralidade. Permite que a fonte traga lugar, um lugar, e as pessoas certas para o seu sucesso, e você já sabe se manter conectada à fonte, e mesmo assim manter os pés no chão. E você já sabe manter os pés no chão, e a cabeça conectada ao Criador. Que você materializa as coisas de forma fácil, leve e divertida. E para você ter sucesso agora é possível, já é palpável, e você merece. Permite? Sim. E o sucesso agora é possível para você, que você comece a deixar eclodir na sua realidade. Permite? Sim. E que você já sente que é seu, agora. É permitido a você, agora. Permite? Sim. Como é que você está se sentindo? Estou bem. E, de novo, engraçado, eu nunca tive sessão com cena, tanta cena. Eu estou mais próxima dessa cidade. Eu estou descendo. Ótimo, perfeito. Permite, acertado o que foi trabalhado aqui, organizar isso em você, e fica apenas o que é para o seu bem, para o bem maior, de forma leve. Permite? Sim. A seu tempo vai voltando para cá, abrindo os olhos. Obrigada. Obrigada. Obrigada, nós vamos finalizar por aqui. Antes, eu vou contar para você, e para você que está vendo, que, nesses dias, você pode entrar em contato comigo, com a minha equipe, porque nós já estamos separando as vagas para o recol do Teta Riga, que é essa ferramenta que eu usei com a Priscila hoje, que dá para você fazer atendimento, que dá para você ser atendida. Então, se você estiver precisando de um terapeuta, eu tenho que ir em contato comigo, se eu não puder te atender, eu vou te indicar algum ótimo. E o recol do Teta Riga já está batendo na porta, que é a minha experiência com esses anos todos, ministrando a ferramenta do Teta Riga, e atendendo com o Teta Riga, eu vou disponibilizar esse conhecimento para você, num valor supermódico, que a intenção é espalhar e firmar esse conhecimento, para que ele não se perca na Terra, para que vocês que já são Teta Riga, usem isso com sabedoria, usem como estilo de vida, e não como uma ferramenta de uso alquadranal, porque pode fazer com que a sua história se transforme de forma muito rápida. Então, se for uma ferramenta de uso diário, o resultado que você vai ter é simplesmente incrível. Eu sei disso, porque eu uso isso no meu dia a dia, e tenho resultados cada vez mais legais, mais incríveis com a minha própria vida, e com a vida das outras pessoas. Priscila, gratidão por compartilhar, nós vamos seguir nessa série de atendimentos, e eu tenho certeza que esse processo que você passou aqui vai ajudar muita gente. E gratidão mesmo por deixar a sua imagem aparecer para as pessoas poderem pegar carona. É uma honra para mim poder colaborar, viu? Eu agradeço muito. Um beijo, Teta. Beijo.